bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que sim é que viviana do canal ateliê da vika e hoje eu passei aqui rapidinho pra fazer uma pergunta pra vocês que eu sei que tem muitos inscritos que já cultivam orquídeas há mais tempo que eu já tenho mais experiência no cultivo de orquídea e eu gostaria de perguntar pra vocês pra vocês me dá uma idéia me dá uma dica se vai funcionar ou não eu tô com essa um sídio aqui são duas mudinhas tá vendo que brotou agora olha a raizinha dela que linda e eu fazendo um passeio de domingo fui na casa de um conhecido e achei essa cabaça olha que linda gente eu amei quando eu vi essa cabaça ela estava jogada lá para o quintal numa roça estava jogada por quintal fora pena que só tinha essa mas aí eu apaixonei assim que eu vi eu pensei gente dá para colocar um orquídea aqui ó e ela desenvolver super bem linda já até furei aqui em cima que é onde eu ia iria colocar um arame para pendurar e ela ficaria assim ó olha só que show mas aí depois quando eu fui limpar ela que ela estava suja de barro eu percebi que ela é muito molinha por dentro que só de orquídea com a unha olha já marca ela é muito molinha aí eu fiquei na dúvida sem saber se colocava ou não porque se ficar úmido direto né que no caso o que já tem que ficar úmida se não vai deteriorar muito rápido procurei vídeos no youtube falando mas não encontrei nada aí eu queria saber de vocês se alguém sabe já cultivou já viu alguém que cultiva tem experiência para poder estar me falando se eu posso colocar essa orquídea ali eu vou colocar essa mudinha aqui vou colocar essa lá que ela ainda está menorzinha e eu vou ver ela desenvolver no dedo início lá antes que ela enraize aqui também nem essa de cá já está enraizada então não vou mexer com ela isso aqui é meu adubo orgânico aí eu quero colocar essa pequenininha aqui lá mas eu quero saber de vocês se compensa eu colocar se dura muito se não dura aí no caso eu iria furar ela toda né e encaixar a orquídea aqui ó esse miolinho eu achei lindo gente lindo mas se não der certo eu vou fazer uma orquídea em EVA e vou colocar aqui vou envernizar ela toda e vou fazer uma orquídea em EVA e colocar aqui porque eu amei essa cabaça amei muito linda pena que eu não encontro fácil mas eu amei então é isso pessoal deixa aí nos comentários o que vocês acham se vai dar certo se não vai eu preciso da ajuda de vocês preciso muito da ajuda de vocês e eu quero agradecer também quem está se inscrevendo no meu canal quem está compartilhando meus vídeos curtindo deixando seus comentários está ajudando muito agradeço muito a vocês peço a deus que abençoe cada um ricamente e é isso pessoal por hoje é só até o próximo vídeo tchau tchau